E é você, ou gostosa de vermelho E se maquia tanto na frente desse espelho E é você, por favor, me diz quem é Será que eu tô te confundindo ou é você De gladiador no pé é você A mesma mina de vermelho Que há tempos roubou o coração do maluqueiro Sou cachorrão e ainda lembro do seu cheiro E essa menina de vermelho Vim pro bar e soma velho Ela rebolando até o chão Usado de gavã e de caro Ela tem grana pra gostar Ela também usa Louis Vuitton E essa menina de vermelho Vim pro bar e soma velho Ela rebolando até o chão Usado de gavã e de caro Ela tem grana pra gostar Ela também usa Louis Vuitton Ela ainda vem de vestido vermelho Sandália gladiador no pé E bola vai até o chão Foi Deus quem desenhou essa mulher Ela ainda vem de vestido vermelho Sandália gladiador no pé E bola vai até o chão Foi Deus quem desenhou essa mulher E essa menina de vermelho Vim pro bar e soma velho Ela rebolando até o chão Usado de gavã e de caro Ela tem grana pra gostar Ela também usa Louis Vuitton E essa menina de vermelho Vim pro bar e soma velho Ela rebolando até o chão Usado de gavã e de caro Ela tem grana pra gostar Ela também usa Louis Vuitton Gente que é zawsze Quem é você? Vai tentar vermelho Quem é você? Ou gostosa de vermelho E sei lá